Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu acordei feliz, antes de dormir fiquei lembrando de tudo que já consegui Não madafoca, eu não sou sortudo, sou abençoado Nada bem fácil, o importante é ser esforçado Já levantem no passinho, se a vizinha ver meus movimentos vai achar que eu sou dançarinho Mini Rocks 5